Então, Luciana Botafogo, presidente do Banco Fomplata, inclusive houve mobilização do Congresso, passou pelo Senado, aprovação desse financiamento, que é de suma importância para os municípios. Eu gostaria que a senhora explicasse um pouco da importância da saúde financeira dos municípios e como é que esses financiamentos ocorrem. Então, o financiamento internacional no Brasil é um financiamento internacional com garantia soberana. O que isso quer dizer? Que o governo, o Estado garante, ou a União garante esse empréstimo. Então, para que isso ocorra, é muito importante que o município tenha uma saúde financeira sólida e é monitorada mês a mês, na verdade, ano a ano. Mas a prefeitura pode perder a nota se tiver gastos demais com o pessoal, se não for responsável fiscalmente, se não botar as contas em ordem. Então, isso é fundamental. É o governo federal que faz essa... É a União que faz essa avaliação, o Tesouro Nacional, e faz de todos os municípios, de todos os municípios que queiram participar e que queiram receber uma nota positiva para poder captar esses recursos. A partir do momento que o Brasil dá o aval, ainda assim, dá a nota positiva, ainda assim, o município tem que preparar um bom projeto, tem que participar de uma concorrência, digamos assim, em Brasília, onde os melhores projetos são analisados, e só depois chega para nós o banco falar, olha, esse projeto tem um ok para que vocês possam financiar. Aí a gente entra como banco de desenvolvimento, em que a gente financia o projeto, mas a gente não só dá o recurso, a gente financia, mas acompanha o gasto, acompanha a obra, acompanha como está sendo feito, para garantir que, de fato, o recurso seja aplicado em uma obra de desenvolvimento e que leve o desenvolvimento para a população. Esse número de municípios é considerável, é grande, importante? Ou há um pequeno número de municípios que se enquadram? Comparado com os 5 mil municípios que tem no Brasil, é muito pequeno.